Estes óculos vão poder ajudar muitas pessoas que não conseguem comunicar a fazê-lo. Exatamente. Através destes óculos, pessoas que têm toda a capacidade intelectual para falar, mas não conseguem, porque não conseguem dar ordens aos músculos, vão através destes óculos a conseguir transmitir os seus sentimentos, as suas expressões, os seus pedidos e, portanto, vai aumentar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Esta invenção nasceu devido ao seu pai. Exatamente. O meu pai contaria uma doença muito rara, que é a esclerose lateral amiotrófica, em fevereiro de 2013 e, como nós já estávamos a trabalhar na área da realidade aumentada já há muito, muito tempo, eu consegui perceber uma aplicação que seria muito importante para pessoas com este tipo de doença e foi assim que começou esta ideia deste produto tão inovador e que vai ajudar tantas pessoas. Outras doenças também? Outras doenças, sim. A distrofia muscular, terapelégicos também, lock-in, há várias doenças que poderão beneficiar pessoas que não conseguem falar e até AVCs, por exemplo, também. Quanto é que custam estes óculos? Nós ainda não definimos completamente e não congelamos o valor, mas estamos a pensar à volta dos 5 mil euros, que é o necessário para podermos cobrar todo o investimento que tem sido feito e poder também criar novas versões. E é uma invenção portuguesa ou já existe lá? Totalmente portuguesa. Portanto, é um negócio que pode vir a render algum dinheiro. Claro, claro. É isso o nosso objetivo. Além da questão social e de termos uma missão, queremos de facto fazer crescer a empresa e desenvolver, obviamente, numa pequena escala o país através de um novo negócio, sem dúvida. Para o desenvolvimento destes óculos fizemos uma campanha crowdfunding no Kickstarter, que é nos Estados Unidos, angariámos 128 mil dólares, que foi apenas uma pequena parte do investimento para o desenvolvimento deste protótipo. Vendemos no mundo todo cerca de 40 icepicks, este ainda é um protótipo que estamos a finalizar e que acreditamos que esteja no mercado disponível em julho deste ano. Basicamente, eles projetam no campo visual do paciente um teclado virtual, onde a pessoa, através dos olhos, escolhe as letras para escrever palavras e, em seguida, carrega no botão Speak, que é o botão Falar. E os óculos projetam a voz do próprio utilizador ou uma voz que é gravada como uma voz semelhante à dos IP mercados. É um produto que vai entrar primeiro em Portugal e nos Estados Unidos e muito rapidamente para o resto da Europa. Vai estar também à venda online para todo o mundo, logo que tenhamos todas as certificações necessárias para o podermos comercializar. Curiosamente, as pessoas pensam que as empresas que nascem em garagens é só em Silicon Valley, mas em Portugal isto também acontece. Aconteceu consigo? Sim, aconteceu. Em 2002, eu achei que era a altura de criar uma empresa e criei a LusoSpace e começámos na garagem do meu pai. Éramos três pessoas e foi assim que começámos. Sem dúvida que também aqui em Portugal se pode nascer assim. Vocês começaram com 5 mil euros? Sim. Onde é que aplicaram esse primeiro dinheiro? Esse primeiro dinheiro foi aplicado para comprar algum material de secretária e para começar a pagar alguns salários e foi basicamente isso. Depois, o que nos permitiu, de facto, crescer foram os... Porque nós começámos logo com o primeiro contrato e esse primeiro contrato começou-nos a dar alguma liquidez para podermos começar a crescer. Como é que chegaram esse primeiro contrato? Foi com a Agência Espacial? Exatamente. Eu estava a fazer um doutoramento em propulsão ao plasma. Estava a trabalhar em projetos do Instituto Superior Técnico de Colaboração com a ESA e foi na altura que eu percebi que a Agência Espacial Europeia estava à procura de empresas portuguesas para trabalhar com eles, para lhes fornecer serviços, projetos do interesse deles. E eu percebi que isto é a oportunidade ideal e peguei nessa oportunidade e avancei. Ter assim uma madrinha tão poderosa foi uma boa varinha mágica. Foi. Foi. Não só pela dimensão da Agência, mas também pelas boas práticas que nos deram para trabalhar na área do espaço que acabámos por aplicar em outras áreas. A Agência Espacial Europeia ESA é a parte da Europa para o espaço. Dela fazem parte 20 Estados-membros, entre os quais Portugal. Contudo, de acordo com o ranking elaborado pela ESA, o Luxemburgo é o quarto poder aeroespacial na Europa depois da França, Alemanha e Itália. O investimento previsto pela ESA entre 2013 e 2017 ronda os 10 mil milhões de euros que serão aplicados em áreas como as telecomunicações por satélite, meteorologia, entre outras. Qual foi o primeiro grande projeto? O primeiro grande projeto foi o magnetómetro, que basicamente é um aparelho de médio campo magnético. O que é que ele faz? Ele permite trabalhar com uma bússola, basicamente é com uma bússola. Permite, por exemplo, com um satélite que esteja em órbita e que está a rodar, permite-lhe dizer qual é a orientação para a qual ele tem que rodar. Quanto é que investiram nessa altura? O primeiro projeto foi cerca de 50 mil euros, foi o que a ESA nos pagou, foi um estudo. Depois tivemos um grande projeto de 900 mil euros para todo o desenvolvimento, produção, qualificação, testes, que foi um projeto que durou dois, três anos. Aqui temos um forno térmico, ou seja, é um equipamento que permite fazer muito calor ou muito frio, de menos de 70 graus a mais de 170, e temos aqui dentro uma câmara de vácuo. E porquê que nós temos isso? Nós temos isso para poder reproduzir as condições do espaço. Porque o nosso equipamento, quando vai para o espaço, roda à volta da Terra e às vezes está na face do Sol e, portanto, aquece muito e às vezes está em eclipse atrás da Terra e fica muito frio. E nós, através deste equipamento, conseguimos testar o equipamento que vai para o espaço e assim garantir a fiabilidade do sistema antes de o lançar no foguetão. Nós podemos ver aqui o magnetome, portanto, esta caixa preta com os conectores que permite ter ligação exterior e, portanto, adquirir sinal e ver se está a funcionar muito bem. Na altura fizeram o business plan? Não. Não, não fizeram? Não, eu tinha uma veia. Na altura eu era muito cientista, investigador, com nenhuma experiência industrial e, portanto, foi mesmo... A paixão. Lançaram-se de cabeça. Lançaram-se de cabeça. Lançaram-se de cabeça, sim, que obviamente teve os seus custos, mas... E o que é que acha que poderia ter corrido melhor se tivesse feito o business plan? Poderíamos ter, na parte financeira, poderíamos ter pensado melhor como usar o dinheiro e como alavancar os investimentos, na parte também de gestão das pessoas, também, na parte também da gestão do negócio. Mas aprendeu a lição? Sim, eu aprendi e foi bom porque aprendi através da experiência, mas também fiz um MBA que me permitiu ter as ferramentas para, de facto, profissionalizar a empresa e o meu próprio trabalho e, portanto, hoje sou um CEO com muita competência e muita experiência, o que permite que estejamos a crescer muito mais rapidamente. Depois desse primeiro projeto começaram a aparecer outros, nomeadamente, penso que esperam ir a Marte, pescar um bocadinho de Marte até 2020, não é? Conto lá. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto com a EFASEC num altímetro que utiliza um laser. Estamos a falar do quê? De um laser que permite medir a distância entre a superfície de Marte e a sonda que irá aterrar em Marte. Este instrumento permitirá, portanto, a navegação da nave e será essencial para que haja uma aterragem de sucesso em Marte daqui a 10 anos, 15, nunca sabemos muito bem o tempo que as pessoas. Einstein, no início do século XX, previu que existem ondas gravitacionais, que têm a ver com a teoria da gravidade que ele desenvolveu. No entanto, elas nunca foram observadas e nós estamos a trabalhar numa missão, uma mega-missão da ESA, que vai ter três satélites, naves que estão espaçadas de um milhão e meio de quilómetros entre elas e que vai, através de um laser, medir alterações da sua posição com uma precisão de nanómetros, que basicamente é o tamanho de um átomo. A empresa portuguesa LusoSpace lidera um consórcio que ganha um contrato da Agência Espacial Europeia de 3 milhões de euros para construir um laser de alta potência e estabilidade numa missão que vai tentar detectar ondas gravitacionais. Einstein já falava nisto na sua teoria da relatividade de 1915. Este lançamento está previsto para 2034. É um grande projeto de 3 milhões de euros, sim, que nós ganhamos. Eu diria que é um dos maiores projetos do espaço em Portugal e que é um desafio tecnológico muito grande. Acalhar grandes empresas alemãs quiserem esse projeto e não conseguiram. E nós estamos a mostrar que somos capazes e é isso que esperemos continuar a fazer. É difícil concorrer com outros países europeus nesta área? Digo sim que não. O sim é difícil porque os outros países europeus de facto têm uma tradição tecnológica e científica, sobretudo tecnológica, muito maior que a nossa. Não só em termos de infraestruturas, mas sobretudo em termos de mão de obra. Não é fácil encontrarmos recursos humanos qualificados. Muitas vezes temos que formá-los aqui na empresa. Mas, por outro lado, também digo que Portugal tem uma massa cinzenta muito boa. Em criança, sonhava com o espaço e em ser astronauta? Boa pergunta. Eu sonhava com o espaço, sim, e quis ser astronauta. Foi um sonho de vida. E até concorri a ser astronauta em 2008, já com a empresa a operar. Embora concorri mais por descarga de consciência, porque tinha sido um sonho meu. No momento, percebi que a minha missão já não era ser astronauta. A minha missão é onde eu estou agora e o que estou a fazer. Mas, sem dúvida, este sonho que eu tinha era um sonho muito forte e que eu gosto de ter esse sonho. Porque permitiu-me aventurar-me nestas áreas das tecnologias e das tecnologias aplicadas ao mercado, que é muito importante. A sala da óptica é onde nós fazemos as experiências na óptica. Aqui temos uma mesa óptica que permite isolar as vibrações do mundo exterior, para permitir realizar experiências com uma elevada ilustabilidade e, portanto, sem vibrações. Nesta mesa é onde nós gravamos os hologramas. Temos aqui alguns hologramas que foram gravados, que, como podem ver aqui por esta superfície, que é meio espelhada com verde, é uma superfície holográfica que permite focar a imagem do OLED para o olho humano. E, como podem ver, isto é muito pequeno, muito fino e permite ter um campo de visão muito elevado. O que faz-se à concorrência, permite ter um sistema, de facto, inovador e muito interessante. Também muito interessante, embora mais longe em termos de distância, é este laser, que vai permitir detectar ondas gravitacionais. Portanto, isto é uma das peças, num todo, que nós estamos a desenvolver e que precisa de uma elevada estabilidade de temperatura e elevada estabilidade de frequência e que nós, através dos nossos desenvolvimentos e das experiências, também num ambiente controlado, não só nesta mesa, mas também noutros dispositivos que teremos que desenvolver, poderemos, então, provar perante a EES, a Agência Especial Europeia, que conseguimos detectar alterações de distância na ordem de nanómetros. Nós temos aqui um equipamento para fazer o splice às fibras, ou, basicamente, podemos juntar fibras. Isto é por causa do nosso tal projeto de comunicações ópticas, porque nós estamos a desenvolver um sistema de laser que precisa de ter fibras para alimentar, portanto, para ir buscar o sinal do laser e passar em modeladores. Portanto, este é o tal processo, é um processo muito delicado, muito difícil, mas que estamos a fazer com elevada qualidade para, portanto, então, podermos entregar um produto que tenha qualidade e que possa ir para o espaço. Aqui nós temos a nossa sala limpa, uma sala que tem uma qualidade de limpeza muito elevada, cerca de 10 mil partículas por metro cúbico, e é onde nós fazemos a produção final de todo e qualquer equipamento que vai para o espaço. Portanto, temos aqui uma elevada exigência em termos de controle de qualidade, todas as soldaduras que são feitas têm que ser registadas num papel e têm que ser inspecionadas em microscópio, sempre por uma pessoa diferente daquela que operou, para não haver vícios, e, portanto, é aqui que a equipa faz, no fundo, a produção final do equipamento que vai para o espaço. Nós aqui temos o laboratório de eletrónica, portanto, é onde nós desenvolvemos a eletrónica, soldamos, mas do ponto de vista de prototipagem, e podemos, então, testar se o sistema eletrónico dos nossos equipamentos funcionam bem. Portugal tem apostado nesta área de inovação? Sim. Portugal, de facto, é quem tem apostado na nossa entrada na Agência Espacial Europeia e que tem feito investimentos na agência, e é isso que nos permite aceder aos contratos com a ESA, e, de facto, tem sido bastante positivo, porque é através disso que nós conseguimos desenvolver novas tecnologias com aplicação fora da área do espaço, e então até, não é só do ponto de vista da empresa, mas mesmo do ponto de vista do país, haver um retorno de investimentos. por exemplo, é a NASA, já fez vários estudos em que cada dólar que é investido na NASA acaba por ser um retorno em termos económicos de cerca de 7 dólares, ou seja, é um investimento muito bom a nível de um país. Mas, afinal, quanto custa investir no espaço? Por exemplo, aterrar num cometa custou a cada europeu 3,5 euros, mas, como durou vários anos, o custo desceu para 20 cêntimos. E Portugal? Segundo dados de 2010, o investimento estatal no espaço representa um esforço anual de 2,80 dólares para cada português. Já os americanos desembolsam 157 dólares e 70 cêntimos por ano e os franceses 40 dólares. O espaço, no fundo, abriu-lhe espaço para novas ideias e para criar novas empresas. Como é que aconteceu? Sim, porque o espaço tem tecnologias muito avançadas. Se, por um lado, utiliza componentes bastante antigos, as missões são muito avançadas e, portanto, permite-nos criar, de facto, uma quantidade de sistema na empresa e formar pessoas que têm um espírito muito inovador. Por outro lado, o espaço é um mercado pequeno e, portanto, nós sempre percebemos que teríamos também que ir para fora do espaço. Além que, também, do ponto de vista pessoal, sei que contribuirei mais para a economia se conseguir fazer um spin-off do espaço do que se ficar só no espaço. E, portanto, para nós, o espaço é uma plataforma para o resto do mundo. Este engenheiro físico e com MBA em gestão resolveu aproveitar o know-how adquirido na indústria espacial para fazer um spin-off do seu negócio Crianda Lusovu, onde já desenvolveu o iSpeak, um negócio que poderá valer um milhão de euros. Este é o nosso LeasePlay. O LeasePlay é uma tecnologia que temos vindo a desenvolver há já vários anos. É uma tecnologia muito disruptiva e inovadora de realidade aumentada. Ao contrário das existentes que pressupõem a existência de um LeasePlay de lado ou em cima do olho e uma superfície refletora que reflete a imagem para o olho, nós aqui conseguimos colocar num único elemento o display e essa superfície refletora, no caso, um holograma. O resultado final é muito fino. é uma das enormes vantagens que temos em relação às soluções existentes. Porquê? Porque podemos pegar neste tipo de solução e colocar umas hastes normais e usar uns óculos com aparência normal e não com um aspecto geeky, como alguma das soluções atuais confere aos seus utilizadores. Para além disso, esta solução tem uma enorme vantagem que é o seu campo de visão. O campo de visão das soluções atuais de regra geral serão 20, 30, no máximo 40 graus. Portanto, será algo mais ou menos deste tamanho. Será a mesma coisa que temos um encra deste tamanho à nossa frente e com o display podemos ter 70 graus de campo de visão. E outros projetos? Outros projetos. Nós também estamos trabalhando um novo produto do espaço, que é um terminal de comunicações ópticas. ou seja, a radiofrequência, as ondas de rádio estão muito ocupadas no espaço, já não há muitas frequências e nós estamos a usar, ou melhor, estamos a desenvolver um terminal de comunicações ópticas com uma empresa suíça, que vai permitir enviar informação do satélite para a estação terrestre através do feixe laser. Em vez de usar a fibra óptica que todos nós ouvimos falar e conhecemos e usamos em casa, como não podemos ter uma fibra que vai até o satélite, basicamente o feixe passa diretamente pelo ar até à estação. E este é um produto muito interessante, não só por ser inovador, como também porque temos mercado, é um mercado muito melhor que o Magnetómetro. O Magnetómetro é um equipamento que é entre aspas barato, enquanto que o outro vai ter um valor tipo 5, 6 vezes mais do que o Magnetómetro. Portanto, pode aumentar a faturação da empresa. Vai aumentar a faturação da empresa. Uma coisa que é muito interessante no espaço é que o espaço, nós temos que pensar a longo prazo. Nós, quando começámos a empresa em 2002, o nosso primeiro Magnetómetro voou em 2009, sete anos depois. E isso habitua-nos a pensarmos com planeamento, com antecipação, com visão. E isso é que nos permitiu estar a apostar nesta questão da realidade aumentada e de outros mercados. A pensar a longo prazo, não é lucro imediato, é pensar, vou pensar mais à frente. E nesta questão do terminal de comunicações ópticas é a mesma coisa. Nós começámos em 2008, estamos a pensar a ter o primeiro voo em 2016 ou 2017. E será depois um novo mercado interessante. Quanto é que neste momento estão a faturar? Neste momento temos cerca de 1 milhão e 600 mil euros. Pensámos em aumentar para 2 milhões e meio para o próximo ano, para este ano corrente, 2015. Além disso, com a nova empresa que nós criámos, a tal spin-off da Luzo Space, a Luzo View, iremos faturar outro milhão de euros a um grande crescimento através dos tais óculos derrilada aumentada. Tem 26 pessoas a trabalhar consigo. 26 pessoas, exatamente. E ainda estamos a crescer. E nas novas instalações? Com novas instalações. Nós estávamos a cerca de 200 metros quadrados, estava muito, muito apertado. E agora estamos com 800 metros quadrados e estamos mesmo muito bem. Ao longo destes anos todos, que erros é que não voltaria a cometer? Que erros é que eu não voltaria a cometer? Teria um planeamento melhor em termos de sustentabilidade da empresa. Poderia dizer que teria-me não me dispersado tanto, mas também eu precisei de me dispersar do início para encontrar o mercado. Mas se calhar teria feito o exercício mais cedo de focar mais. diria também que teria sido mais cuidadoso com alguns investimentos que fiz. Teria tido mais em conta a questão do risco. E teria apostado, se calhar, mais cedo na questão da gestão das pessoas e da liderança. que é algo muito importante e que aprendi muito, aprendi bastante sobre isso. Penso que seria isso. No entanto, eu olho para trás e penso que também o percurso foi o percurso necessário e essencialmente foi um bom percurso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.